Davi, ele me escutou, por isso estou aqui, o vento ele acalmou, o medo repreendeu, e quando ele ordenou, o mal obedeceu. Não tenho mais o mal, que me estalha no meu banco em estar, Jesus, amarelo e secar, o Senhor, amarelo e secar, o Senhor, amarelo e secar. Eu danço roxa, eu falava todo mundo aí, filho, alemão. Agora eu vejo, velho, 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 velho. Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O medo ele acalmou, o medo repreendeu E quando ele ordenou, o mal obedeceu Não temos mais o mar, os vivos da minha fé Do meu barriga, Jesus de Nazaré Seu medo me secar, o seu vento soar Seu nome eu clamei, e ele me invadará Não temos mais de férias Não é mais de férias Não é mais de férias Obrigado.